Nódulo norte na sexta casa, nódulo sul na décima segunda casa. Este indivíduo gasta a maior parte do seu tempo em profundos pensamentos. Ele gosta de ser deixado sozinho, a fim de que, sem ser interrompido por outros, possa deixar suas reflexões interiores inspecionarem as memórias kármicas de todas as suas encarnações passadas. Isto não quer dizer que ele não gosta de companhia ou até mesmo que ele está ciente do que está fazendo. O fato é que ele vai tão fundo que acaba totalmente esquecido da própria coisa que esteja pensando. Ele se perde em si mesmo. Sempre a razão consciente de ir para dentro é baseada em intenções lógicas, mas o indivíduo tende a alcançar o ponto onde toda a lógica o ilude. A sutileza netuniana das profundezas que ele alcança se mantém um mistério até para ele. Um dos seus maiores problemas é que, enquanto fica dentro de si mesmo, está impedindo que outros estabilizem suas viagens mentais. Como resultado, ele acumula enormes temores de vidas passadas, não tendo ideia se eles são reais ou imaginários ou apenas uma coleção comprimida de um cenário mental em suas viagens para o seu interior. Assim, a base de sua vida exterior é construída sobre o medo e a imaginação. Independente de quão forte seja o resto da carta natal, ele continuará tendo momentos de incapacidade para encontrar confiança em si mesmo. Ele é como a tartaruga, que constantemente espia para fora de sua carapaça. As pessoas próximas a ele veem a sua vida como uma tendência a evitar tudo que pareça real. Ele gasta a maior parte de seu tempo espiando os outros por detrás de um espelho transparente, chegando finalmente a acreditar que o resto do mundo está observando com o mesmo exame minucioso. Há uma paranoia latente construída nesta posição nodal. Nas áreas de trabalho, ele é um pobre organizador deixando muitos pontos inacabados atrás de si, sempre sentindo que não há horas suficientes no dia para completar suas tarefas. Seu problema é que ele não sabe como dividir seu tempo e, como resultado, está constantemente tentando agarrar-se ao presente. Assim como o coelho com o relógio em Alice no País das Maravilhas, ele se coloca na posição de ter que correr para evitar estar atrasado. Em certas ocasiões poderá dedicar-se ao trabalho em hospitais, instituições ou organizações que exijam dele a estruturação de seus caminhos. Ele precisa disto a fim de sair de seu ser interior. A grande lição kármica para ele é aprender a responsabilidade em vez de sentir pena por toda desgraça que pareça persegui-lo. Mais do que em qualquer outra casa no Zodíaco, ele grita ao mais delicado ferimento real ou imaginário. Algumas vezes o grito é interior, mas sempre está lá, pois nos estágios mais profundos ele sente que o amor que tem para dar passa despercebido ou é depreciado. Por pensar assim, ele se torna seu próprio criador de tristeza e ai da pessoa que tenta ajudá-lo, pois assim terá alguém que o escute por todos os ferimentos de vidas passadas, medos e preocupações que ele ainda nem mesmo verbalizou. Além disso tudo, ele é um poço sem fundo de aflição, sem acreditar muito no resultado positivo dos acontecimentos. Ele precisa trabalhar para construir confiança a fim de que possa ter força suficiente para sair de sua concha. Uma vez que faça isso, ele é uma das mais compassivas, belas e úteis pessoas no Zodíaco. Seu nó do norte na sexta casa lhe dá grande prazer em ajudar os outros, mas ele não pode fazer isso bem. Até que perceba e aceite o fato de que nesta encarnação escolheu uma vida de sacrifício. Ele precisa aprender como organizar seus pensamentos, seu trabalho e sua alimentação, pois é um curandeiro nato, capaz de desafiar os limites da medicina prática com seus próprios métodos místicos de cura. Mas um talento não é um talento até que se desenvolva e um indivíduo não é nada mais do que ele pensa que é. Finalmente, ele chegará a aprender que seu maior dom é a fé. Mas ele irá trabalhar muito e duramente para ter consciência disso. Parte de sua vida atual será gasta criando ou lidando com doenças mentais ou físicas em si mesmo ou em outras pessoas. Seu principal crescimento ocorre quando ele percebe que toda doença não é mais que uma desarmonia no corpo refletindo desarmonia no pensamento. Alguma coisa dentro de si mesmo está constantemente tentando dizer-lhe isto e ele precisa aprender a não permitir que seus medos de vida passada bloqueiem o que agora está sendo aberto para ele. Muitos com estes nódulos passam por experiências de doenças que miraculosamente desaparecem, para espanto de médicos, dentistas e outros profissionais. A lição kármica aqui é aprender a mais elevada razão, porque tão logo a compreensão é alcançada, a fé recém-nascida começa a curar. Uma vez que se torne consciente do poder de sua fé, ele se torna um verdadeiro dínamo. Uma vez que o curso de seus pensamentos seja mais positivo, automaticamente aprende a não criticar os outros pela falta de perfeição que vê neles. Sua maneira de ver a vida permanece clínica, examinando minuciosamente e diagnosticando todas as coisas com as quais entra em contato. De todas as posições nodais, esta é a mais difícil de se abrir para encarnações passadas. O nódulo sul, na 12ª casa, completou um caminho kármico e os detalhes disto são para permanecer para sempre selados em tempos passados, embora ainda permaneça a sutil essência acássica. Vidas de fugas de tormentos interiores foram concluídas. O indivíduo precisa chegar a perceber que a maior parte de sua negatividade interior não está relacionada à vida atual, mas somente existe por seu pensamento persistir em um caminho que já terminou. Ele ainda possui sentimentos interiores de ser perseguido, que precisa aprender a esquecer de uma vez por todas, pois quanto mais se permite demorar em tais pensamentos, mais ele, inadvertidamente, recriará tais circunstâncias. Ele deve aprender a perceber o passado pelo que exatamente é, nada mais que uma lembrança, e tão real quanto uma fotografia em sua mente, que ele agora tenha a livre escolha de agarrar-se, por causa de angústias, ou descartá-las, a fim de que possa ir para um novo mundo mais produtivo. Uma vez que possa colocar seu total estado de consciência em uma perspectiva positiva e produtiva na vida, ele será capaz de começar a sentir um novo significado para sua existência. O signo que contém o nódulo sul mostra os caminhos pelos quais o indivíduo bloqueia seu processo na vida atual, retirando-se para o karma que ele já terminou. O signo que contém o nódulo norte indica os caminhos pelos quais ele pode desenvolver uma vida fértil através do serviço. E aí Amém.